Conta aí pra nós direitinho, porque o pessoal da live às vezes não viu lá no Instagram. Conta aí o que foi aquilo lá. Mas eu cheguei lá no aeroporto, eu ia saindo pra fora e uma mulher me acompanhou. Procurando se eu não queria um suco. Precisa que ela tava me dando, que ela saiu atrás de mim e me oferecendo. Se a pessoa precisar de ruim de mim e me oferecer uma coisa, tô dando pra ela, né? Aí eu não vou querer suco não. Ah, não tem suco aqui. Pô, eu vou lá. Aí eu fui lá, ela foi aprontar e trouxe num copinho escartável, aquele pequenininho, né? Ah, de plásticozinho e tal. Plásticozinho. Aí eu fiquei assim, bebi, copinho de laranja. Quanto é? É trinta reais. Eu digo, nossa senhora. Aí você já começou a sentir o negócio, né? Sentiu o negócio. Dá de comprar um seio de laranja, trinta reais. Dá um saco inteiro. É dinheiro, né? Muito. Trinta reais um suquinho de laranja lá. Trinta reais o copinho, rapaz.